Flickstore.com é a loja pioneira na compra e venda de skins. Vendemos skins com os melhores preços do Brasil, trazendo upgrade nas suas skins antigas e aceitamos recomendações da sua skin favorita. Temos diversas skins como facas, luvas, armas, resíduos e mais. Pronto seu inventário completo e o pagamento é a vez para qualquer banco. Utilizando meu cupom ALEAR, você vai ganhar um desconto exclusivo para suas compras. Milhares de recomendações e sempre sente qualidade garantida. Não perca tempo, link na descrição. E já começa com o J9-2 tentando se defender aqui na passagem da B. Vem avanço, J9-2 agora é pressionado e atropelado pelo Hardzão. Hardzão toma na cara enquanto o Remerce vai se movimentando ali. Nox, capitana acaba sendo derrubado. Enquanto isso, olha só o trabalho de Tiburto e o Turton que se viram buscar nos abates. Turton tenta, mas ele perde para o Meryl 2 de HP. Sobrevive o argentino que é castigado. 1x1, um PRT contra Max. Max Suja se esconde, ele espera pela região da sombra. O PRT procura, tenta encontrar a informação de onde está o adversário antes de se comprometer. Vai querer aparecer, belo strafe, ele pegou a informação. Já se reposiciona completamente, passa aqui em direção a van. Procura aqui o erro, encontrou e consegue se livrar. Lindo lance do PRT e o clutch é da letrona. As moucas antecipando, a letrona está cercada. A reversível pode ter o time, encontrou de lado. Vininha, escapou dos disparos. 0x2 é castigado. E o Nox já correndo para as colinas. Ponto da letrona, 2x0. Comando do servidor avisa lá para eles. Aí, pessoal, enquanto isso o Tiburcio vai acelerando, tentando buscar o combate. Vai sendo atingido. Turton já busca o turno vim a dois. Primeiro, Tiburcio consegue se defender, manter o posicionamento. Um round onde a Azurus ficou bem separada. Jogou como se estivesse armado. E aí, a Inox castiga ali o Turtle. Vai ser eliminado agora. Faz seu estrago aqui. Acerta na cabeça do Hardzão, que tenta plantar C4, mas não vai ter essa oportunidade não. O VSM protege a vida dele. 3x0, detrona. Ele pode tentar agora sobreender. Vem avançando aqui. Pega o PRT e tem nada na mão. E não deixa a tranquilidade para ele, detrona não. Antes de C4 agora acontecendo, o Nox é motovado. Ele pesca o VSM. Ele vai enfrentar o Turtle. Já buscando o terceiro do round. eliminado pelo Hardzão, mas deixam apenas o Tiburcio no round. Ele tem molotov, mas são duas Smokes. Impossível do Tiburcio. Ele pega a arma diferente, faz o primeiro abate. Tenta encontrar a fumaça, mas fica ali exposto para o Meier. Só desarmar e o Max buscar o abate. Ponto da Azurus. E parece que é um rolê muito Master Ultra Blaster aqui em direção à base terrorista. Pode funcionar, Bidão, porque avançou o Reversive por ali, então no timing correto vai pegar o Reversive de costas, sem entender nada. É, o Reversive não escutou a passagem da base, né? Não escutou a passagem da base, deve imaginar que o cara vai vir pela B. Mas o PRT não tem tempo a perder, Guizão. Vai, opa, voou a molotov e pegou a posição. Obrigado, Jordinho. 5 detona, 1 para a Azurus. Chega agora, olha só, em deixar aquela molotov. Smoke não ficou bem postado na janela. Nox lá é o primeiro, busca o segundo também. Nada de punição para ele. O Toto agora pega o primeiro. Olha lá, não tinha punição antes. De repente, já está interessante agora. E Tibúrcio busca o 19-62 também pelo avanço do L. E aí, a vantagem fica interessante, mas agora já é igualdade, porque o Reversive traz de volta. Só que são dois CTs que tem que jogar separado agora. O Mayan fica sozinho para o Monsatiel, vai sempre estar de galil para fazer a abertura. Agora o Turtle vem aqui na cola dele para tentar buscar um combate, tentar buscar um kill. Mayan, só no Strife, jogando com segurança. Já viu o primeiro na passagem, viu o segundo. Entendeu que qualquer jogada se reposiciona agora completamente. O Turtle quer fazer o plant e vai garantir ele também. Sem maiores dificuldades. Vamos ver para que lado que ele vai ser de trabalho. Vai ser em volta, aquela região de segurança. Tem uma Smoke, Molotov e vinha também. O Turtle tem as duas granadas e tem que ser feito. Tem que fazer alguma coisa para poder ter aquela tranquilidade maior. Vem a flashback por cima dele, vai abrir, vai ser castigado. E o VSM fica no clutch. Garantiu ontem 1x4. Garantiu aqui 1x3 também, VSM no dia de ontem. Vai contar o primeiro. Já fez o abate, já entendeu o segundo. E garante o seu clutch de hoje. 1x2, põe na conta. Ao ao vivo, Reversive agora, Tiburso contra Reversive. Como mencionei aqui no situação de clutch. Detona, vai ter o Tiburso colocando a bomba no chão. Vai se posicionar agora, Reversive sem defuso kit, sem capacete. É um tirinho na cara, Tibur. É só um tirinho. Vai se reposicionar, plant da C4 não foi para essa região não. Mas ele pode surpreender por conta disso. Espera aqui a movimentação, Reversive procura todos os cantinhos. Não encontra com ninguém. Lá vem ele, jogador perigoso abrindo. Mais um Tiburso, sobrevive. 4 de HP. E é mais um clutch na conta da Detona. Mais um clutch, Midão. E ontem foi assim também. Detona conseguindo trazer de volta rounds muito complicados. É, tomou o susto. Agora vem a rápida jogada da Detona. Agora para cá. Maxujas, não se defender. Noxy, vem a pressão. Turtle por cima. Vecinho, errou primeiro. Mencione, traz de volta junto do Notas. Agora conseguem a vantagem no Merck. Mais uma jogada rápida da Detona. Frustrada aqui. Agora a Molotov passa direto. Noxy, peco na cabecinha. Não vai trabalhar, meu amigo. O Hardzão, queimou o primeiro Tiburso. Busca mais um reversível. Trecha tudo igual. Encontrou o PRT. E é clutch. Rápido demais. Ele acerta os red shots. Da mesma maneira que começou esse round e terminou. E essa do Hardzão doeu o rapaz. Que o 1962 não se aguentou de pé. Max, enquanto isso, vai escutando a movimentação do SM. Surpreende. Finaliza ele. Na termina o que o Noxy iniciou. Hardzão, preocupado com a ligação com a janela. Enquanto o Vyx se venceu, doeu contra o Noxy. E o Turtle tenta o varado. No Hardzão, busca o terceiro. Vem avançando. O Turtle também avança. Ele cai. Mas o Hardzão, pra buscar mais um. Não. Max, três kills pra ele. Devolve. Max, aguarda aqui a movimentação. Escapa da flecha pro seu companheiro. Prende o jogador ali por cima. Já castigando o PRT. Troca de arma. O USPzinho agora na distância. É aquele chuchu. Mas o PRT não deixou trabalhar. E o Mayan, a última esperança, não sobrevive. O PRT vai pro desarme. E a Detona confirma os dois pistos, Guizão. Meu amigo, o que fez o Hardzão não foi brincadeira. Você falou. Deu de troco ali pelo meio. Buscou a kill. Liderando o bonde. O Turtle vai ter a visão agora contra eles. Vai buscar o primeiro jogador. Entrega a posição. O Mayan vai conseguir, junto do Max, castigar esse VSM. Teleton o Max. Mas não pode ficar brigando muito. Porque a Alguer naquela distância ali vai ter vantagem contra o SM. A Flash se igual muito. O Reversive que sai do palácio. Enquanto o Mayan já castiga o Tiburso de longe. Vai pro Punch S4 também. Só protege ali o avanço dele. O Reversive. O PRT conseguiu atropilar finalmente. Vai querer finalizar o round. Reversive 1 de vida. Era 2 na verdade. Mas tá na mesma. Ponto da Teletona. Só que round foi excelente pra equipe de Esmouros. Smoke tira a visão do L ali, né? Vai entrando sozinho. Nox pela B. Chamando atenção naquela região. A equipe de Esmouros não caiu na dele ainda. Vai mais a segunda flash. O Tiburso viu nada, né? Nenhum adversário dando a cara. Ninguém exposto. Lá vem avanço agora pela... Lá não chama a Smoke. Ah, agora sim o avanço vai vir pelo meio. Hardzão também cravadíssimo. Vai levar o primeiro jogador. Mayan eliminado. Reversive. Com a C4. Fica no chão. Cadê as granadas de Esmouros? Esmouros deu dois fakes. E aí, como que vai trabalhar? Tiburso cravadíssimo. Contra o 0-2. Leva o Hardzão. O Tiburso se repostou na hora errada. O Nox percebeu aqui por onde se movimenta o jogador brasileiro. Espera o erro. O Tiburso não aparece ainda. Fica aqui pela van. Vem agora a movimentação. Acertou o HS. Mas o Nox sobrevive. Tiburso leva o Max. Busca o Nox. E o último é o 19. Não trabalha mais numeritos. Ponto da Detona. Tá querendo deixar mais espaço pro patrocinador master que vai ali na região do ombro, do peito, né? Então, tem todo esse espaço ali também pra fazer seu anúncio. O Jornal Melozi vai assinando a passagem em direção ao monstro de Davos. O SM marca na distância. 19. Como a MAC 10 já chegou na região de segurança, Isurus não quis saber. Simplesmente controlou. Mas o VSM agora castiga o primeiro. Parece que foi visto. Agora pode tentar pressionar. Smoke dentro da ligação. Molotov pra Jango. E a pressão, hein? Pressão em cima do Turtle. Lindo lance de domínio pro patrocinador, né? Percebeu isso. O PRT acabou retornando, mas deixou o Turtle completamente exposto. PSN leva mais um. Tiburso faz outro abate. E aí os dois jogadores da Isurus estão na mesma região ali. Um deles pula pro meião pra trabalhar na ligação. Clica na C4. Força a movimentação agora. Da Isurus. PSN perde um combate. Prime. MAC 10 no Max. Reverseive saindo da Smoke. Sim. Deu mal. E o último vivo. Max Rujas preso aqui. Não tem como abrir. MAC 10 a distância não será o suficiente. E a Detona garante o round no desarme de 10 segundos com 1 de HP. O Tiburso protege. Igzão, provavelmente a primeira colocação do grupo deveria sair entre essas duas equipes. Entre Detona e Isurus que venceram seus combates de ontem, né? E tirar o mapa já é muito importante naqueles critérios de desempate. Caso fique tudo igual em pontos, né? Então o Detona precisa demais aqui desse mapa pra já ter essa tranquilidade. Turtle. Tá ali na frente, dentro da caverna, aguardando movimentação. Max. Enquanto o VSM acertou essa pedala. VSM. 2 kills. 3 kills. Que isso, menina? Vai fazendo chuveiro VSM. Como que ele tira esses rounds da cartola? Me explica, Guizão. E aquele maldito sorriso. Escapa agora em direção ao Basseteu. Os dois estão presos por ali. O Chiba quer abrir pra cima desses. Vai encontrar a ponta do Coco. Já castiga o primeiro. Vai abertura do Nossi. Mas é eliminado o ponto da Detona. Na calma, na cautela. Mesmo nos vacilos, nos buracos. A Detona consegue preenchê-los e garantir o 15 a 8. VSM preocupado agora com dois ângulos ao mesmo tempo. Tanto ali a passagem da Jungle, quanto também a entrada da caverna. Olha só o Hardzão viu a movimentação e errou os disparos. E agora complica um pouco a vida do VSM. Se escondeu agora dentro do Bomb. Mas fica exposto pro ângulo que o Merlin encontra. Agora fica mais difícil pra que me da Detona. Perde um controle grande. Passa a Tiburta e traz de volta. Olha só o Hardzão. Quer aparecer, mas ele fica exposto pro Max. Rapidamente abriu o ângulo. Faz o abate. PRT morto na rotação. O Turtle tem um de vida, né? Não quer nem saber. É só um peteleco. É um tirinho qualquer que chegue próximo a ele. Foi um na cara logo pra garantir o abate. E a Izurus vai segurar. Defende o primeiro Map Point do Detona. O Tiburcio pode querer guardar aqui sua alg. Não terá dinheiro pra comprar no próximo round do Detona. Nossa, e perde a cabeça o Tiburcio. É, agora complicou porque realmente não tem dinheiro por ali. Então poderemos ter alguns rounds de recuperação. O Tiburcio pode surpreender. Lá vem a movimentação agora. O PRT se esconde agora com a Molotov. O Tiburcio fica nos saltos de Mag7. Tá numa péssima situação o jogador com essa arma aqui. Mas o avanço de 9x2 vai tomar na cara. O Tiburcio leva ele. Quer chegar no armamento melhor. Man já encurtando a distância, chegando no Bombsite. O PRT fica castigado. O Tiburcio fica sem disparos de Mag7. Ou não. Tinha mais um, mas ele é atropelado. Meia do céu. Duas eliminações boas. Mas o VSM na smoke e traz de volta. Turtle chegando nas costas. Pode ser o diferencial, hein? Pode fazer a diferença total. Encontrou de lado. Mas a movimentação escapou dos tiros dele. Reversive. A C4 é plantada. Turtle vai surpreender o Reversive agora. Não era o Reversive que estava de lado. Era o Nox. Se escondeu. Fica pelo Forest. Turtle preocupado com ele ali. Vai fazer o reload. Vai ser enquanto isso deu a volta. E vai tentando surpreender. Veio. Surpreende. Pega o primeiro. Mas é trocado. 1x1. 1x1. Valendo essa partida. Turtle se aproxima ali de cima. O Nox vai se escondendo. Malandro. Sezê em punhos. Olha ele. Trabalhando o som, hein? Vai aparecer. Muito dano sofrido. E o Turtle vai garantir o round. Mas ele está sem o kit. Ele nos últimos instantes vai desarmando a bomba. para garantir o 16º ponto para a Detona. Respira aliviadíssima, Bidão. O que é isso? Mas vamos, vamos, venhamos, convenhamos e convenhamos e venhamos. Não sei mais. A Detona. O Turtle chega nas costas. Ele atirou na van. Ninguém ouviu ele atirar na van. E o Turtle chega nas costas.